Muita gente estava ansioso aí pela grande atualização do Android 12 para o Redmi Note 11, nosso querido Redmi Note 11 Já comenta aqui se você tem ele ou você está assistindo esse vídeo só por curiosidade Pois bem pessoal, então né, após a atualização para o Android 12, muita gente disse que está supimpa Mas muita gente disse também que não está bom não, e é isso que eu vim comentar no vídeo de hoje Então roda a vinheta e vem comigo! E aí galera, até aqui eu me chamo Darluz e sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha só pessoal, antes de começar a falar dessa atualização do Android 12 para o Redmi Note 11 Porque essa atualização já aconteceu há umas duas semanas, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui agora Porque eu queria ver mais a opinião do pessoal e ver os comentários de quem está utilizando Porque o meu eu vendi já há um tempinho e não estou com ele mais aqui em mãos Mas eu achei bom, achei interessante trazer esse vídeo para vocês Pois bem pessoal, antes de falar dessa questão, eu peço a você aí que clique aqui no link da descrição Porque aqui tem um link aí pessoal, onde você vai para o nosso grupo de oferta no Telegram Você que está de olho aí no Redmi Note 11, 11S ou qualquer outro celular Lá no nosso grupo de oferta a gente publica as melhores promoções do nicho tech Tanto smartphone, caixa de som e periféricos aí em geral Então se você quer economizar de verdade, link do nosso grupo no Telegram está aqui na descrição Pois bem pessoal, a gente vai comentar da MIUI 13 baseada no Android 12 para o Redmi Note 11 Que para alguns usuários está assim, olha Pois bem, para você ter noção do que eu estou falando Estou aqui em uma publicação de um grupo em que eu participo Onde tem vários membros aí que tem Xiaomi Note 11, Note 12 e por aí vai Olha só o que esse usuário comentou Depois da atualização do Android 13, na verdade ele quis dizer 12 Meu Note 11 a bateria está acabando mais rápido Então ele comentou essa questão aí, outro usuário aqui O meu Note 11 está normal, graças a Deus O seu é a versão global, ele até perguntou Aqui no caso, não vou nem ler esse comentário Está aqui, olha só Quero sair do Samsung, aqui já é outro comentário Mas muita gente comentou em relação a isso aqui pessoal Aqui olha só, é porque o Note 11 é celular de entrada Tem que comprar intermediário, nada a ver né pessoal Aqui eu tenho outro post aqui Que outro usuário comentou em outro grupo que eu participo Está aqui, alguém atualizou o Redmi Note 11 para o Android 12 O que eles estão achando? Teve algum bug ou problema? Aqui alguns usuários comentaram Como técnico eu não recomendo atualizar Pois essa atualização está zoada né Está dando zebra, olha só A Jéssica comentou O meu até agora está ótimo Sem bug, sem lentidão Aí aqui já comentou Mas Michel né, Michel Às vezes dá uma travada Então o que eu tenho a falar para vocês? O que eu quero falar para vocês pessoal É que eu não estou aqui para criticar o Redmi Note 11 Dizendo que ele é um smartphone ruim Não, ao contrário Ele é até um smartphone bom Só que a Xiaomi realmente está deixando a desejar Na questão de atualização para ele E aí trouxe essa atualização Que para alguns usuários está aí com alguns problemas Mas deixa eu falar para vocês Que apesar desses problemas Qualquer smartphone está sujeito a sofrer com isso Após a atualização Então não é só o Note 11 Qualquer celular por exemplo Da Motorola, da Samsung e por aí vai Tem esse risco de Após a atualização Sofrer com algum problema É por isso que eu sempre recomendo Atualizou a versão do Android Faça um reset de fábrica Porque a nova atualização pode ter conflito aí Com alguns aplicativos que estejam instalados ali E causar alguns problemas Agora em um comentário aqui no nosso YouTube Um usuário comentou Olha E aí mano Eu estou com o meu Note 11 É um mês Esses dias eu atualizei ele O Android no caso E ele está travando todo Com um jogo que não é muito pesado O Free Fire é mais pesado e não trava Pois é É essa questão Talvez você atualizou Não Priscando aqui no microfone Você atualizou e não fez o reset de fábrica Talvez seja por isso Mas mesmo assim É normal acontecer esses problemas Mas já como a câmera do Note 11 Não está tão boa assim Desde o lançamento Eu sempre recomendei ao invés dele Pegar o Redmi Note 11S Que está um tantinho mais caro Mas que entrega muito mais Tanto em desempenho Como também em câmera Tá Então é isso pessoal O link aí Se você quiser comprar o Note 11 Apesar desses poréns Está aqui na descrição Link do Note 11S Também está aqui na descrição Link do nosso grupo de oferta Onde você vai economizar de verdade Está aqui Primeiro link Tá Então é isso pessoal Não esqueça de me seguir no Instagram Darlas Eu estou com uma dúvida aqui Meu amigo Não perde tempo não Manda um direct lá no meu Instagram Que eu respondo todo mundo Tá Eu tenho aí Tempo para responder todo mundo Porque eu respeito vocês E gosto de conversar com vocês Tá Então é isso Fico por aqui Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau